Fala galerinha ligada no YouTube, eu sou o JC e sejam bem-vindos para mais um vídeo Sejam bem-vindos para mais um vídeo galerinha da nossa criação de codornas Galerinha aqui os codornas gigantes, pra quem não tá sabendo, ali a codorna japonesa e aqui as codornas chinesas Belezinha galera, vou tampar aqui porque ó, começou a chover que tem uma goteira do caramba Aqui fica o bar de ração, inclusive tá molhando aqui, tem que dar uma olhada e ver se não molhou dentro do viveiro Não molhou Aliás, eu vou abaixar essa lona aqui, ó, tá molhada aqui, ó, quer dizer que tá molhando aqui Os caras desvaiam nisso hein galera, tem que tomar o máximo cuidado possível Pra não deixar molhar, ó, vou tampar aqui Aqui tem a ração das codornas, deixa eu dar uma olhada aqui e ver se não tá pingando aqui dentro Galerinha, essa ração aqui não é aquela própria pra codornas que tem em agropecuária Eu tô trabalhando em agropecuária agora e o meu patrão lá é veterinário galerinha Tem uns bichinhos no meio, mas não tem problema não Aqui galerinha, essa mistura que eu fiz, fiz 3 por 1, então ficou meio fraco, mas o certo é 2 por 1 O que que é? Tem 5kg de concentrado de postura aqui dentro Tem 5kg de concentrado de postura e 3 sacos de aquilera fina, de 5kg também Então o certo mesmo é 5kg de concentrado de postura e 10kg de aquilera fina pra fazer a mistura Que aí as suas codornas vão botar pra caramba Já pega a dica aí, pra quem tá com dificuldade as codornas botar aí só com a ração normal Pega essa dica galerinha Aqui tá tendo bastante resultado, aquilera fina Pra cada 5kg de concentrado de postura É... 2 por 1, o certo? 5kg de concentrado de postura 10kg de aquilera fina pra fazer a mistura Inclusive eu vou esperar essa daqui dar uma acabada Pra mim comprar mais e fazer outra mistura Porque senão aqui, essa ração aqui vai estragar de muito Então eu tô dando uma mexidinha aqui também pra dar uma mexida Aqui galerinha, tem aquilera fina também Então eu vou aproveitar que ela tá nesse tambor aqui que eu uso pra colocar a ração Fininho, ó Vocês podem ver, super fina aí Como a gente sempre mói O patrão mói lá na agropecuária Aí eu vou descarregar tudo, então Tem sempre quilherinha fina lá E concentrado de postura Então quando você estiver acabando Eu vou lá comprar mais um E fica mais em conta, cara Mais em conta sim que eu falo Que o pacote lá na agropecuária que eu trabalho Tá 20 e poucos reais Ainda eu vou deixar, vou ver se eu deixo Ah, como você falou? Como você falou o nome? Vou deixar aí a loginha da agropecuária pra vocês verem E o link na descrição do perfil deles do Instagram Beleza, galerinha? Então é dois por um pra quem quiser fazer Cinco quilos de concentrado de postura E dez quilos de De clarafina Pra ficar bem forte pra elas botar pra caramba Então aqui, ó Ó, já acendi a luz, galerinha Elas já estão indo comer Já, elas não perdem tempo Já vai comer Por isso que eu deixo aí a iluminação natural Do sol Pra que assim que escureça elas vão comer, ó Isso aqui é a mesma mancinha que tem, ó Ó Isso aqui tá ficando mancinha Ó Essa daqui é a vovó Pelas vezes Tão ficando mais manso, galerinha Aqui temos dez codorninhas Pra quem não sabe, né Tem oito fêmeas e dois machos Esse aqui é um macho E esse daqui é outro Não, aquele ali Que ó Esse aqui é outro, ó Esse pintadinho aqui do lado da chocolate Esse daqui é outro macho Que dá outro macho também O resto é tudo fêmea, galera Todas fêmeas Que você faz o carinho da A coisinha, tchau Não vai deixar, galerinha Então fecho aqui Ainda bem que eu venho aqui fora Vou fechar as lona também aqui E aqui, galerinha Temos as codorninhas japonesinhas Ó, tem um ovinho aqui, ó Não tinha visto na hora que eu cheguei No serviço Aqui temos codorninhas Chinesinhas, galerinha Esse que tá comendo aí, ó No coisinho que tem Que tá vindo aqui na dejeção da câmera É um macho E aquele escurinho é outro macho Quem não sabe, galerinha O resto é tudo fêmea E a boia laje aí, ó Os dois machinhos Boia laje aí Então aqui eu dei uma ornamentadinha aqui Bacana Vamos ver se tem alguém aqui embaixo Não tem Elas tão começando a botar Lá naquele cantinho agora Não sei porquê, galerinha Lá naquele canto também não tem Botaram mais um aqui, ó Que bom, galerinha Botaram aqui Eu coloquei 38 ovos delas Das codorninhas chinesinhas Que elas mesmas botou Tinha 38 Eu coloquei tudo pra chocar, galerinha E coloquei 23 da codorna gigante aqui Tem um monte ali ainda Que eu coloquei pra chocar Que eu não coloquei pra chocar no caso Que é pra venda Então, galerinha Essas daqui eu coloquei tudo pra chocar os ovinhos dela Essas daqui eu vou deixar aqui Vou ver se elas mesmas conseguem Se elas mesmas vão chocar os ovinhos Eu espero que sim Ó, esse aqui é o machinho Que tá aqui comendo a ração aqui no comedor O resto é tudo fêmea Com exceção daquele pretinho Também é o macho Olha lá Esse pintadinho pretinho É o macho O resto é tudo São todas fêmeas Vamos fechar aqui Eu só fecho a lona aqui do lado, galerinha Pra quando o vento Vem mais de cá Então coloca aqui Coloca em cima Fiz meio que uma coisa De empan Não cair água Quando cair água A água descer Tô vendo aqui também Parece que tá meio Cotejado ali, galerinha Deixa eu fechar aqui Essa lona aqui também Eu fecho essa lona aqui também, galera Tá? Não tem risco de Um vento gelado Então tá aqui Aqui também tá tampado Com um pacote de ração Que eu trouxe lá da agropecuária Eu ia falar Pelo visto Aqui na codorninha Japonesinha Tá molhada Mas não tá Afinal também tem que trocar A água delas amanhã Então vou fechar a lona aqui também Porque essa daqui Fecha na frente E deixa só a lateral Aberta Aqui temos cinco, galerinha São cinco fêmeas Então tem três a quatro botando aí Tem uma que não tá botando ainda Elas parecem ser bem novinhas Essas codorninhas aqui Então não é todas Que tão botando todo dia Então amanhã eu vou dar uma atenção aqui No coxinho de água Vou dar uma trocada na ração também Tudo amanhã cedo Sempre de amanhã cedo Eu venho trocar Então vou dar uma boa limpadinha Tudo E eu acho que vou mudar esse bebedouco Eu acho que vou colocar lá no fundo E elas sempre são mais assustadinhas, galerinha Agora que elas estão ciscando Tudo Porque a luz acendeu de novo Então vou fechar aqui, ó Tem a tranquinha E caso eu quiser fazer separação Aqui tem outro Outro coisinho, tá vendo Uma fica aqui embaixo E as outras fica aqui em cima Se eu quiser separar Aqui também tem um espacinho Aliás, tem que comprar outro bebedouzinho daquele E mais um coxinho Pra ficar tudo certinho Então vou fechar aqui, galerinha Só vai ficar aqui aberto Pra entrar um ventinho aí Pra não ficar tão quente lá dentro Então fecho a lona aqui, ó Acabou Apesar que tem aqui embaixo também, ó Um pouco aberto Mas aqui não tem problema, galerinha Não é tanto Porque tem a taubinha aqui Então elas podem encostar aqui Ou nos cantos Entendeu, galerinha Então aí até elas, ó Aqui as codorninhas japonesas, galera Tem cinco Talvez eu compre mais Talvez não Mas é só com o tempo, galera Eu tô meio apertado também Porque eu tô tirando o carro Amanhã eu vou levantar cedo Pra lá fazer as aulas de moto Que eu já passei na inscrita Agora só faltam as teóricas As teóricas, ó É, já passei na aula teóricas Já passei na inscrita Agora só faltam as aulas práticas Pra começar e terminar Então, galerinha Aqui temos um viveiro Dois andares Um andar de baixo Com as codorninhas japonesas E um andar de cima Vazio por enquanto E aqui o andar de baixo Com as codorninhas Gigante E o andar de cima Com as codorninhas japonesas Japonesas não Chinesas Olha como são bonitinhas, galerinha Olha isso aí, galerinha Que bonitinhas, hein Uma mais bonita que a outra, galerinha Já tem um ovo Eu recolhei todos os ovos que tinha aqui dentro, galerinha Que eu fui deixando Tinha no total de 39 ovos Mas tinha um que tava trincadinho Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu deixo Que eu não coloquei pra chocar no caso Ó, não pode vir uma luzinha assim Que já vai comer Essa daqui é uma fêmea Se eu não me engano Essa daqui é uma fêmea Porque ela tá machucada nas costas Ela é igualzinho Outro macho Então, galerinha Deixa eu mostrar os ovos aqui pra vocês Vou apagar a luz depois Porque aqui fica aberto na frente Lá não fica Depois aqui fica Então eu vou mostrar aqui Porque lá é mais aberto do lado Aqui é bem mais fechadinho Então, galerinha Aqui temos todos os ovos Que sobrou pra venda Das codornas gigantes E da japonesa Porque dá pra ver a diferença Os aqui da japonesinha E essa daqui é da gigante Olha a diferença Os ovos A da gigante é um pouco maior Do que a da japonesinha Tá vendo? Ó, outra é gigante Olha a diferença E outra é da japonesinha Olha a diferença Aqui é gigante E aqui é japonesa A mais pequena E aqui é chinesinha, galerinha Olha a diferença de tamanho, galerinha Chinesinha, japonesa e gigante Olha a diferença Aqui deve ter uns 20 ovos Por aí, eu acho Porque esse aqui vai ser pra venda Esses dois aqui também vão ser pra venda Da japonesa e da gigante São pra venda E a pequenininha, galera Essa daqui tem um trinquim, ó Deixa eu ver se aqui dá pra focar Ó, tem um trinquim Tá vendo aí? Essa manchinha branca É o trinquim, galerinha Por isso que eu não coloquei pra chocar Esse aqui também E esse aqui não vai ficar aqui separado Não vai voltar Não vai ficar lá no viveiro também Porque se ela chegar a chocar lá Esse aqui não vai nascer Porque tá com furinho Tá com trincadinho Então aqui vai ficar tudo pra venda Com exceção desse A menos que alguém quiser Senão eu vou acabar jogando fora ainda, galera Olha o tamanho, galerinha Comparação com o ovo da gigante Olha aqui Olha a comparação, galerinha Tem nem com o que comparar, né? O tamanho, galera Muito maior Então aqui tá os ovos pra venda Tô vendendo a cada 30 ovos Tô vendendo a 10 reais Eu acho que tá num preço razoável também Porque é ovo pequeno A não ser que eu for subindo mais futuramente Mas por enquanto eu vou deixar por 10 reais, galera Porque aí eu consigo tirar um lucrinho daqui E comprar ração pra elas Que lá na minha agropecuária A cada 5kg de equilera É 10 reais Que a gente faz o pacote fechadinho Com 5kg Então a gente vende por 10 reais A cada 5kg de equilera fina Equilera fina, milho Equilera grossa, equilera média Tá tudo 10 reais Aí o concentrado de postura, galerinha Tá 30 reais o saquinho de 5kg Então aí eu vou gastar 50 reais Toda vez que eu for comprar Mas compensa mais, galerinha Do que comprar um pacote de 5kg De ração pronta Pra codorna Entre aspas Pronta pra codorna Ou pra botar Que vai sair por 20 e pouco Por aí Então você coloca um pouco a mais de dinheiro Só que você ganha mais, né? Porque se você gasta um valor De 20 e poucos reais Quase 30 de No ração de Ovos ou de codorna mesmo Ou Aí vai ficar com 5kg Aí você coloca um pouco a mais de dinheiro, galerinha Você faz 15kg de ração Com 50 reais, galerinha Sai mais em conta ao meu ver Então, galerinha Aqui também É que eu tenho os ovos na chocadeira Durante que eu já tranquei a porta Então Eu vou ver se eu coloco no vídeo aí Uma partezinha mostrando O que tá na chocadeira Então, galerinha Beleza É isso o vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para todas as notificações Ó, curiosinho Isso aqui é uma das mais mansinhas Que tem, ó Uma das mais mansinhas Não, ela tá começando A ficar mansinha Que ela não tá Que ela não tá deixando ainda Que ela não tá deixando ainda, ó Que ela não tá deixando Elas não tão deixando ainda, galerinha Então, beleza Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E eu os abençoe vocês Abençoe vocês, galerinha Se inscreva aí no canal Ative o sininho Para todas as notificações Vamos bater a meta De 600 inscritos Até o final do ano Belezinha, galera Falou Fui Até mais Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá.